E aí meu povo, como é que está? Como é que vamos? Eu sou o Alex Lima aqui do sítio Cafofo da Alegria e já convido você que está chegando agora a se inscrever e ativar o sininho aí para não perder as notificações notificações, não falei errado, notificações dos próximos vídeos, então vamos para o vídeo de hoje e até a rola finou, gente aí está a mulher trabalhadora né meu bem? Alguém tem que trabalhar nesse sítio né cara, botei moral mesmo semana passada eu vou deixar você descansar um pouco aqui, o que que tu botou, que foi que tu botou, que está mentindo nessa hora do dia, botei um cafezinho para você, para você tomar o café, botou meu café, botou açúcar e o leite, só não ficou segurando um copo para me tomar porque eu não quis, é verdade, negócio de botar moral, tem vergonha com a cara, mentir nessa hora, vai trabalhar, eu vou trabalhar tudo, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, vai trabalhar, eu vou trabalhar, ó gente estamos aqui limpando um pouquinho o mato, que a gente vai trabalhar de novo né, no nosso, meu nome é amor, Baldrame, ô Baldrame de rosca menino pessoal, mas é porque é sozinho para trabalhar né meu bem, aí eu dou umas paradas e às vezes falta o material e dá um tempo, mas é aquela coisa gente, não adianta ter pressa não, que as coisas é devagar né, aí eu acho que hoje ou amanhã, ou depois da manhã, não sei, a gente vai voltar para o serviço aí de novo, mas aí enquanto isso a gente vai hoje aproveitar aqui o dia né, que a gente já começou tarde, chegamos ainda agora, então a mulher aí que eu disse para ela que queria deixar esse coqueiro aí ó, mas ela não me escuta não, tudo ela briga aí, tudo que eu falasse, se eu falasse assim ó, vamos arrancar esse coqueiro aqui, e ela deixava, aí eu falei, vamos arrancar esse coqueiro aqui, vamos deixar, ela disse que vai arrancar, tudo é o contrário né meu bem, menino vai pegar teu machado e vai trabalhar, vai, já vou, pessoal vamos aqui limpar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficando, tá bom, tchau, tchau, e por que que tu não mostra a maquiagem que eu fiz no teu oi, do murro, porque ficou roxo no teu oi, tem nem um oi, ó que oi, tá nem um oi roxo, é mentira dela pessoal, tem que fazer a maquiagem do murro que tu levou, por causa da tua audácia, deixa de mentira rapaz, ó pessoal, já limpei aqui tudo, olha ó, derrubei o mato todinho aqui, aí já tá ralido, deitada, aí eu digo ó, vou gravar, vem aqui me ajudar, para mesmo o pessoal ver que tu tá ajudando né meu bem, é verdade, olha aí gente, o tanto aí de mato, ó, o pessoal diz assim, rapaz eu não vejo, tá a caixa d'água aqui gente, ó, ó a caixa d'água de mil litros, viu, lembrando que essa caixa d'água nós vamos levantar ela, porque ela vai sair daí né gente, a gente tava pensando em colocar ela em cima do, em cima do coisa pessoal, do banheiro, mas a gente não sabe se vai botar, porque ela é muito grande, ela é de mil litros, e nós, na verdade a gente já tinha conversado que ia botar de 500 né meu bem, aí agora eles que não sabem, não, porque eu digo que não sei, porque tudo pode mudar né pessoal, aí eu digo que não sei, mas é tipo assim ó, a gente tem outra de 500, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu vou mostrar nos tijolos, ó, nós tem essa de 500 aqui pessoal, ó, tem essa aqui de 500, aí essa de 500 aqui é porque tá com a tampa viu, mas deixa eu ver aqui, ó, 500 litros, essa de 500 litros pode ser que ela vá para lá né, para cima do, para cima do banheiro, e aí dá para ficar para a gente né meu bem, para manter a gente na casa, e aí essa outra de mil litros, a gente procura outro lugar para ela, por aqui mesmo né amor, por aqui mesmo na frente assim né, outro lugar para ela, meu bem, meu bem, tu viu a estrutura que eu te mandei, vi, eu queria uma daquela dali, aí eu queria embaixo um chuveiro, pai tu que vergonha, que chuveiro no banheiro, meu amor, mas é porque nós não tem piscina ainda, pelo menos um chuveiro do lado de fora, ó, se nós for botar, aí nós bota essa aí, essa aí de alguma outra estrutura que nós vamos fazer mais alta, para o outro lado aqui, aí aquela de lá vai para casa, aí fica essa aí para molhar as coisas, né meu bem, essa daí vai ficar ligada na casa também, porque caso não falte água, e aí a caixa de dentro é sé que tem ela de emergência, é, ela vai ser a de emergência também, aí a gente vai ficar com 1.500 litros, não é meu bem, 1.500 litros pessoal de água, eu estou assim meio corrado pessoal, por causa do sol, o sol é quente viu, e aí ó, de racina mesmo, eu não sou feio demais não gente, estou fazendo careta por causa do sol, não estou fazendo careta, eu estou assim ó, estou escondendo no chapéu, não estou fazendo careta não, eu não peço de careta, eu sou bonito, aí gente ó, aí eu fui ali pegar o tijolo, ó, 200 tijolos viu, amor, ele deu 2 tijolos, é verdade, é 202 tijolos, ele deu 2 tijolos, 1 tijolo é 70 centavos, então ele deu 1,40 meu bem, foi, com ajuda boa viu, e aí, compramos esse cimento aí, só que não vai dar de fazer hoje pessoal, porque já está de tarde, e aí a gente chegou aqui, e aí a Isa disse, não, vamos limpar o mato, né, a gente está cheio de serviço aqui, como vocês sabem, o serviço aqui não falta, tem que mexer na cerca ainda, no outro pedaço de cerca, tem esse baldrame de rosto aqui, esse baldrame aqui, a gente trabalha, 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 e não sai, e tem, esses matos aqui, eu estava pensando aqui, será que não está construindo, não é o alicerce de uma ponte não, está aparecendo, tivesse mais ferro, não é bem, não pessoal, porque, ele está faltando pouco, mas está faltando muito, falta, falta esse aqui, e aquele ali, tem que tirar o mato, né, falta esse, e aquele que é do banheiro, aquela ali, só falta meia, e uma inteira, ali dá menos de meia, então falta um e meia, para terminar, aquela ali, essa bem aqui, falta duas, e falta aqui, esse do banheiro, eu acho que dá, dois dias de serviço, e a gente termina ali, né, dois dias de serviço, só que aí, a Isa disse, vamos limpar aqui logo, porque a gente quer, esse lado aqui limpo, que é a frente da casa aqui, pessoal, né, então a gente já está, limpando aqui, que é para ir logo, limpando direitinho, não, que a gente está limpando, a gente veio terminar de limpar, mas eu já estava limpando, viu, estava limpando devagarzinho, tinha mais mato, não, eu não estou dizendo, que você não estava não, o pessoal sabe, que a gente tinha mostrado, o vídeo já, né, mas aí, a gente estava limpando aqui, ó, você vê que já está limpo, um pouquinho, tiramos até uns toques, não foi bem, tiramos até uns toques aqui, pessoal, e aí, agora, a gente quer limpando para lá, aí chegou ali, depois da caixa d'água, ainda não chegamos na caixa d'água, passou da caixa d'água, depois da caixa d'água, mais ou menos, nessa arvorezinha, que está em pé aqui, já é a linha, que a gente quer deixar limpa, vai ficar um quadradão, assim, na frente da casa, bem limpo, como já parou o tempo da chuva, já não vai mais pegar, e ficar nascendo um mato, por enquanto, né, meu bem, pronto, meu povo, terminei aqui, a maria do fogo já está fazendo o que, meu bem, fogo, deixa eu ir para cá, para a sombra, sozinho já começou, baixar ali nos coqueiros, pessoal, no horizonte, está aqui a obra, aqui parada, mas amanhã, a gente vai voltar, viu, ó, então, olha aí, olha o limpo, que já está ficando, não deu de tirar tudo, pessoal, nem queimar tudo, porque tem muito toco, né, meu bem, é verdade, atrapalha muito, é, aí amanhã, eu vou estar trabalhando aqui, aí a Isa já rejeitando devagarzinho, né, meu bem, é verdade, devagarzinho na manha, e aí, quando pensar que não, já vai estar tudo, de boa, aquele ali, ó, que está em pé ali, eu deixei em pé, eu deixei ele em pé, em pé, foi mesmo, foi, porque ele, eu juro que ele está deitado, cara, não, mas é porque, mas é isso, se eu tivesse derrubado ele, eu tinha deixado deitado, eu deixei ele em pé, ou seja, eu não derrubei, por que, pessoal, ele estava muito caído, muito grande, aí eu cortei em cima ali, aí eu digo, não, vou cortar, porque ele está podado, ele vai crescer de novo, e aí ele vai abrir assim, e dá uma sombra boa, né, meu bem, viu, agora o restante a gente tirou, depois que terminar de tirar o estoco tudo aqui, a gente vai fazer a medida, ó, dali para lá, três metros, que é o tamanho que vai ser o alpene, né, meu bem, na verdade é três metros e meio, porque três metros é onde vai ficar a coluna, mas a gente já tem meio metro que passa, que é a queda da água, aí eu vou deixar o piso passando da coluna, aí a gente vai medir também, e aí vai vendo certinho para ir aterrando aqui, né, para ir aterrando direitinho, viu, aí tem que medir para saber, aí o que tiver ali, que é mais alto, a gente vai ter que escariando com a enxada, e aí vai puxando para cá, vai dar um trabalhão, mas vai dar certo, aí aqui já é a rua, né, tem umas plantinhas da Isa ali, que já está bonitinho, e vai dar certo, né, meu bem, aí vocês podem estar perguntando assim, rapaz, porque vocês estão tacando fogo, se vocês falarem que não vai tacar mais fogo, eu falei, não foi a Isa, não foi, meu bem, é verdade, e essa área aqui da frente, pessoal, quem manda é ela, eu mando naquela parte de lá, aquela parte de lá, eu que mando, e aqui é ela que manda, não é meu bem, é, mas na de lá eu mando também, está errado isso aí, está vendo aí, Dona Maria, só quer mandar a mulher, não pessoal, porque, às vezes ela quer plantar umas coisas, eu quero plantar outras coisas, aí para nós não brigar, a gente dividiu, digo, a parte da frente, ela planta o que ela quiser, o pé de fruta, se ela não quiser plantar também, eu não tenho nada a ver, ela é quem manda, agora lá, eu já planto o que eu quiser, não é meu bem, posso plantar cajá, o que eu quiser plantar lá, ou cortar, é comigo, é o que manda ali, não quer dizer, que ela não vai me ajudar lá, e que eu não vou ajudar ela aqui, quer dizer, que lá, eu que decido, que vai plantar ou não, e aqui é ela, viu, porque aqui é a área, que ela vai botar as plantas dela, as corras dela, e eu não posso me intrometer, não é meu bem, e aí lá, eu digo que não queima, aqui ela queima, mas eu que posso fazer o que, não é meu bem, nada, se teu apelido é Maria do Fogo, não é meu bem, não meu bem, mas se você quiser, toda vez que nós tirar esses matos daqui, quiser levar para a sua área, você pode levar, eu me dou total apoio, levo nada moço, aqui para lá é longe, eu me dou total apoio, o que tiver lá, eu uso lá, mas de lá para cá, eu não trago não moço, não porque tu está me fazendo, passar por vilã, é que ela está queimando, não é coisa, não é vi, pode levar, eu me dou apoio, é muito mato, para me levar para lá, lá tem mato, o que tem lá eu uso, sim meu povo, então o vídeo de hoje era esse, aqui ela disse que vai limpar só alguns, não é meu bem, mas não é agora não, ela disse que é só quando terminar aqui, essa parte aqui, ela disse que vai limpar só os de baixo, e ela vai deixar esses grandes aqui, os grandes tudinhos, ela vai limpar só os pequenininhos, tipo assim, um exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui é uma pré limpeza, vocês veem que tem, tem esse aberto aqui, porque aqui é onde passa o cano, cadê, vem aqui passa o cano, aí nós já tinha aberto primeiro, mas, ela disse que vai farrer assim, pode ser que mude de ideia depois, mas vai ser assim, aí o que tiver de baixo assim, vai sair, e o que tiver da cabeça para cima, vai ficar, que é para dar uma sombra, aqui de tarde, aqui está na sombra, porque tem esses pés de pau aqui, aí não importa qual seja, ela disse que vai deixar, esses aqui ficam, tudinho, que é para dar sombra, agora os pequenininhos, é limpo, aí depois ela vai limpar direitinho, vai passar o ciscador, para ficar de boa, e vai ficar top gente, e aí algum lugar que ficar muito aberto, ela vai plantar, os pés de fruta aí, que ela for querer, então é isso pessoal, o vídeo de hoje, é isso meu bem, e amanhã tem mais, então tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo,